Fala galera, aqui é o Guetta, trazendo mais um vídeo aí de Ranch Simulator, vida de fazendeiro aqui com a Manuzinha. Oi, é. É, e Manos, hoje a gente tem muito trabalho a fazer, né amor? Pois é. A Manu já tá aqui no rala, né? Eu vou já ajudar ela aqui, né? Mas antes eu vou mostrar pra vocês o que que tá acontecendo aqui. É o seguinte, no episódio passado a gente deixou de alimentar os nossos animais, né? Pois é, colocamos esse treco aqui automático e aí esquecemos que tem que ficar enchendo ele, né? Deixa eu até encher ele aqui, mano. 28 e não tem dinheiro não. Pois é, apesar dele ser automático, tem que ficar enchendo ele de tempos em tempos aí, né? Ele cabe 200, 200 unidades de ração e, mano, a gente esqueceu, velho. Os animais ficaram sem comida e morreram aí, né? Morreu boa parte dos nossos porquinhos, mas ainda assim sobraram bastante. Eu considerei isso como um adiantamento de tempo aí, né? A gente não precisou matar eles, eles morreram sozinhos, tá bom. Não tem como fazer nada, né, velho? O que eu posso fazer agora é a gente vender toda essa carne deles aqui, né? O Best Burger, que é o lugarzinho lá onde paga mais pelas carnes, ele tá pedindo aí salsicha e almôndegas, né? Salsicha não, é linguiça de porco. Linguiça suína e almôndegas. E, manos, hoje a gente vai fazer tudo isso, né? Tudo isso de carne em salsicha e almôndegas. A gente comprou no episódio passado aqui também um moedor de carne automático aqui, né? Muito brabo, muito rápido, que eu acho que a gente vai até comprar outro depois, né? Pra ficar, tipo, eu e a Manu trabalhando ao mesmo tempo. Será que compensa? Eu acho que sim, hein? É, eu não sei. Você tá conseguindo, tipo, administrar legal os dois aí? Tô, pior que eu tô. Ah, então eu acho que comprar mais um parzinho desse seria uma boa pedida mesmo, né? Sim. Mas, enfim, e agora nesse momento, como a gente não tem dois ainda, eu vou ajudar ela aqui, né? Fazendo basicamente o quê? Tirando a carne do moedor ali de coisa, né? Do moedor de carne e colocando no ensacador de salsicha, né? O pior é que ficou tão automático que não precisa mais te ajudar, né? Se for parar pra pensar, olha só. É só pegar a panelinha aqui. Opa, acho que eu fiz uma almôndega. Tá bom. Aí. É, não sei não, hein? Eu acho que com essa velocidade toda aqui... Se tivesse duas, era melhor, né? Com certeza. Tô sentindo que eu tô te atrapalhando um pouco, não tô, não? Tô, não. Pô, caralho, a salsicha caiu na minha mão. Pera aí, acho que dá tempo, dá tempo. Aí, deu tempo. A panela só tem que tá quando termina, na verdade. É, né? É. Então já pode, inclusive, colocar e ligar a máquina na hora que eu tiro a panela, ó. Ó, vai. Ai, caralho! Ai, fudeu, velho. Porque tinha carne lá no treco. Tá bom. Se o treco tivesse sem carne, tinha dado certo. Eu tinha esquecido de ligar ele. Mas pera aí, agora vai dar certo, ó. Vamos lá. Bateu sem, vai. Eu trouxe outro cooler aí. Aí, ó. A gente vai pegando o jeito aqui, ó, da coisa, ó. Vixe Maria, só que eu acho que eu tô ficando meio atrasado. Ai, que agonia, velho. Calma aí, amor. Dá uma seguradinha aí, rapidinho. Pronto, pode ir, pode ir. É que, na verdade, eu tenho que já colocar aqui e ligar ele imediatamente, velho. Esperar e igualar o tempo, que daí dá bom. É. Ó, agora foi sincronizado, hein. A gente tá ficando bom na parada aqui. Pois é. Ai, caramba. Aí, peraí. Segurada aí. É que a salsicha ficou na frente aqui. Tem que botar elas no cooler aqui. Deixa eu colocar. Pegar no cooler vazio, isso. É. Pronto. Pegar outro cooler lá pra você. Vixe, só que a gente não pode ficar botando salsicha nos coolers, não. Porque, se não, como é que a gente vai trazer a carne de porco restante que tem lá, né? Ó, a almôndegazinha aí. O bom que os caras tão pagando hoje também pela almôndega, galera. Então, tipo assim, a gente fazer almôndega sem querer não é um mau negócio também, não. Dá pra fazer algumas aí. O time tá bom. Pois é. Certinho o tempo. Eu acho que dá pra pegar mais um cooler. Aí, a gente coloca o resto de carne lá fora, sabe? Aí, a gente vai e já vende três. Porque, se não, eu acho que não vai dar pra vender tudo. É, isso é verdade. Porque já é, tipo, seis e pouco já. A gente pode fazer umas almôndegas também, que é bem mais rápido, né? É. E a gente, querendo ou não, vendendo, a gente já consegue comprar mais cooler também, né? Deixa eu te salsicha, deixa eu te salsicha. Aqui eu tenho... Tem o cooler vazio aí? Não, tem. Tem. Deixa eu ir lá pegar mais carne de porco das que tá no chão ali. Que eu tô com medo delas sumirem ou acontecer qualquer coisa, velho. Tem muita carne ainda no chão aqui. Quer vender esses dois coolers aqui, já? Pode ser. Aqui tem dois coolers de salsicha, né? Vamos levar eles, então, pra vender. O foda é que... Não, não vamos fazer isso, não. Vamos juntar mais aqui. Porque o carro só tem combustível pra ir uma vez. Tem que ir lá vender e já abastecer. Então, a gente vai perder bastante tempo. Vamos deixar pra vender na noite mesmo, assim. Na calada da noite. No último segundo. Deixa eu acender a luz aqui, né? Beleza. Acabou aqui. Acabou? Será que a gente já vende lá, já? Eu acho bom. Porque senão a gente vai ficar conseguindo o chão aqui tudinho que tá fazendo. É, mas o foda é que se a gente for vender lá, vai ser a última venda do dia, né? É, então pega um cooler lá que tá cheio. Deixa eu pegar aqui. Bora logo, então. Três coolers. Acho que dá pra fazer mais um, velho. Na verdade, tem que tirar essas coisas daqui, ó. Acho que tem um monte agora. Tirar as carnes desse cooler aqui e encher ele com essas salsichas mesmo. É... Eu dei uma lerdada aqui. Ô, velho, é foda. É, é mais fácil vender a carne. Sem ficar fazendo isso, né? É. Dá muito trabalho, meu Deus. Só mais duas aqui pra encher esse cooler, vai. Só mais duas? É, é só essa daí agora. Pronto, vambora. Eita, já é 21. Não, mas vai dar tempo. Já vou ligar no carro aqui. Partiu na banguela aqui, porque, né? Combustível tá no osso. Tem que ter combustível pra poder subir o morro pra abastecer o carro. Olha, dá pra chegar onde a gente quiser na banguela, ó. Veja só. Não precisa de motor. Tá, vamos fazer dinheiro aqui, então. Quanto que a gente vai fazer? Nossa, velho. Nossa, teve um que ficou faltando quatro salsichas ainda, que eu pensei que encher com vinte e é com vinte e quatro. Vacilei. Mas, enfim, tudo isso, seis mil seiscentos e vinte e quatro. É, delicinha. Pois é. Aí, bora fazer o seguinte. Vamos abastecer o carro e tentar vender mais. Eu acho que dá pra vender mais, pô. É só não dormir, sabia? É, né? É. Eu acho que quando dorme é que... Pera que não tem um cooler maior, pô. Porque não é possível que você tenha esse coolerzinho de vinte e quatro, não. Eu não vi maior. Aonde que compra? É naquela loja lá de... Ou é nessas daqui? Ah, não, velho. Pera aí, né? Eita. O carro já tá sem combustível pra ficar travando ainda no guarda-reio. Pelo amor de Deus. A gente vai passar lá na loja que compra cooler. Tá. Mas antes precisa abastecer o carro. Senão ele não vai chegar a lugar nenhum. Ah, e por que que o posto de gasolina tem que ser uma subida, né? Ó, tá chegando. Confia, deu bom. Deu bom. Mas quase que acabou, viu? Enchei o tanque dessa jossa. Já foi? É ligeiro? Pronto. E é aqui. Olha só. Só tem o cooler desse tamanho. Tem a panela e tem o cesto de ovos. Mas em outro lugar não tem, não? Não tem não, não. Tem a outra loja ali, que é a loja de ferragens. Mas lá vende ferro, essas coisas. Deixa eu comprar mais cooler aqui pra nós. Porque sempre é bom, né? Comprar cinco cooler aqui pra nós. 480. Difícil é botar eles no carro agora, né? Ah, tu tá organizando tudo aí. Aí sim. Ué. Esse carro dá pra pôr coisa no teto dele também, ó. Será que pegamos os cinco? Acho que sim. Eu não sei. Só sei que vamos voltar pra fazenda, porque vamos tentar vender essas carnes. Mesmo tendo virado o dia. Eu acho que dá certo, velho. Não sei. Fazer salsicha pra vender as carnes, no caso. É. Fazer salsicha pra vender... Fazer linguiça pra vender linguiça. É, meu filho. Agora é coletar tudo isso daqui, né? Carne pra caramba. Olha o tanto, velho. Tu é doido, né? Ô, merda. Acordei o porco. Sacanagem. Cara, eu não sei nem se vai caber em todos esses coolers aqui que a gente comprou. Capaz que vai faltar ainda, mano. Se bem que ainda tem mais cinco aqui no carro. Cinco coolers cabem mais de cem carne. Dá pra deixar aberto, porque os porco não vão acordar. Ah, tem uns aí que estão acordados. Acordado. Eu mesmo acordei um sem querer aí. Eu tava achando que eu não ia dar os coolers ali, mas deu sim. É, eu só não sei se passou batido alguma carne aí, né? Porque tá meio escuro. Ó, achei uma aqui. Tá meio escuro e tá meio difícil de ver. Mas eu acho que é isso. Então é isso. Vamos produzir. Ah, vamos comprar mais um moedor lá. Vamos. A gente merece. A gente precisa. É, que aí vai ser o dobro da velocidade. Vambora lá. Moedor de carne elétrica e sacadeira de salsicha. 2.434. Pronto. Ave Maria. Investimento, meu amor. É, investimento. Na firma precisa investir. É, se a gente tem dois funcionários, né? Que é eu e você, tem que ter dois lugares pra trabalhar também. É verdade. Não adianta ter dois funcionários e não ter maquinário pra trabalhar. Tá. Ó. Ó, ó, ó. Que chique. Ó, ó. Caraca. They see me rolling. Dá pra pôr aqui em cima? Dá. Mas tu virou pra lá. É, eu não sei pra qual que é o lado certo. Deixa eu ver. Ah, é. Tem que ser assim. É pra frente, né? Uhum. Deixa eu só botar uma lâmpada aqui, porque a gente merece também, né? Luminária de parede. Peraí que ficou meio torto, né? Vamos botar o negócio reto. Aí. Que ágil a luz. Uai, vai trabalhar nos dois, amor? Tava trabalhando enquanto você não tava. Caraca. Eu não tô valendo é nada mesmo. É, mas é meio confuso, né? Trabalhando sozinho. A ver, Mário. Vai demorar um pouquinho pra pegar o jeito 100%. Esses cocôzinhos de carne é muito cheio, velho. Acho que eu trouxe um pulé vazio, velho. Tu foi lá fora pra me trazer um pulé vazio? Eu fui. E pra cair, dá pra colocar aqui na parede, aí ia cair direto aqui, aí aqui já ia moer. Já ia fazer a carne. Não tem que ficar tirando uma panela e botando no negócio. Será que não tem como integrar não a máquina na outra? Acho que não, né? Seria querer demais. Aí que é, né? Eita, poxa. Parecia um tiro de sniper, isso. Pois é. Tá amarrado. Já amanheceu o dia. Será que isso tá valendo a pena? Eu não sei, vai ficar a dúvida no ar. É. Será que vai dar pra vender ainda pelo mesmo multiplicador? Ou trocou, sei lá, algum horário da manhã aí. A impressão minha é que deu pra moer duas carnes na mesma panela e... De uma vez. Parece que dá, né? E ficou com o dobro da carne. Sério? Não é possível que a gente tá... Eu tive essa pequena impressão aqui. Mas eu posso... Pode ser que eu esteja ficando doido. Deixa eu ver se eu não tô ficando doido. Ó, moei uma carne na panela. Deixa eu ver o nível dela. Ficou meio baixo, né? Vou moer outra. Ver se sobe um pouco a panela. É não, a panela continua do mesmo jeito. Mas aí deixa eu botar aqui. É não, perde a carne. Perde, né? Perde. É só uma suposição, né? Quem sabe daria certo. Olha só. A engenheira Manu, rapaz. Deixa eu ver isso aí, rapaz. É, ficou melhor, né? Fica, porque daí tu só... Só pega e... Toma e tem. É. Mais rápido. Botei fé. Acho que eu vou fazer igual, hein? Posso copiar você? Pode. Então demorou. Ó, a vaca veio olhar aqui, ó. Meteu a cabeçona. Acabou? Não, não tem mais aqui. Tem todos esses aqui. Tem só tudo isso aí. A ver, credo. Olha, a gente vai lá. O que tá valendo agora é a carne, não é a salsicha. Não, mas de qualquer forma aí compensa a gente esperar a salsicha ficar valendo pra vender a salsicha, sacou? Porque a salsicha paga mais do que a carne. Então a gente não tá perdendo tempo, não. Mesmo se a gente estiver perdendo tempo. Depois que a gente pegou o jeito também, tá indo rapidão, né? Rapidão vai embora. Esse negócio de botar a carne na mão, transferir pra panela e tal. Acho que a gente já pode trabalhar no açougue, hein? Pois é, hein? Deixar meu currículo lá no Soberana Carnes. Porque às vezes eu tô derrubando a panela no chão ainda. Tem mais um lá? Ou acabou? Graças a Deus, né? Ave Maria, muita coisa. Tá, a gente pegou algumas salsichas, ok? Algumas almôndegas. Porque esses dois estão vazios, né? Tá. Eu vou botar a caminhonete aqui dentro, porque fica mais fácil, né? Olha uma almôndegazinha aqui, ó. Dá pra apanhar algum desses? Pode pôr. Tô tentando. Aí, consegui pôr. Agora eu vou dar a ré aqui. Pronto. Só carregar. Oxi, aqui tem carne, ó. Nove carne de caça aqui. Vixi. Ah, mas carne de caça não mói, né, meu bem? Ah, é verdade. Deixa aí a bichinha. Talvez a gente venda ela aí depois. Tem nada não, tá junto. Na hora lá, fica separadinho. Querendo me der carne de caça também. Partiu. Tomara que dê certo, velho. Nossa. Eu espero que do fundo do meu coração eles queiram salsicha. Eles têm que querer salsicha, velho. Porque se não chegar lá e falar carne de porco? Ai, fudeu, viu, velho? Ai, nós não vamos vender. Só isso que vai acontecer, né? Vou ficar com um monte de cooler de carne. Ai, vai dar certo. Eita. Olha como é que nós vem. Hora da verdade. Então, né? Eles querem coalhada. Mas a gente não tem coalhada, a gente tem queijo. Ele quer queijo com fogo. A gente não tem queijo com fogo. Vamos bater nele, vamos. Cadê ele? Cá, seu safado. Se eu der um tiro nele, que será que eu vou preso? Vai, viu? Eu não vou fazer isso, não. Vamos embora. Que sacanagem, velho. Na moral. Como é que a gente vai fazer pra passar o tempo rápido? Pra chegar logo amanhã e amanhã ter. Eu acho que dá pra gente fazer o quê? Eu vou deixar essa caminhonete assim mesmo. Com as coisas já prontas pra vender, né? E eu acho que a gente pode investir nosso dinheiro em animais, né? Até em vacas leiteiras. Pra fazer queijos, né? É, pra fazer queijos e tal. Quantas vacas leiteiras será que dá pra botar dentro desse celeiro aí? Será que dá pra botar uma cerquinha aqui dentro, assim? Porque não dá pra colocar outra coisa desse, né? Mas se der pra botar uma cerquinha, aí... Esse negócio aqui é mais de cavalo, né? O quê? Pera aí, deixa eu só... Deixa eu ver aí. O quê? Esse tranque que tu criou aqui não é pra cavalo? Não, é pra vaca leiteira. Pra ela não sair correndo. Deixa eu ver como são nossos animais. Ai, meu Deus. A gente tem duas vaquinhas. Três vaquinhas. Filhotinha nasceu? Sim. Ó, aí sim. Deixa eu ver aqui. Cerca. Ó, dá pra pôr uma cerquinha aqui? Sim, ó. Dá? Dá. Só que, tipo assim, né? Não sei se vai dar certo, porque... Ah, já sei. Acho que eu tive uma ideia. Que tal? Vai ficar bonitinho. É, né? Aí eu faço do outro lado aqui também. Uhum. Tem muita madeira lá? Não, só tinha essa que eu destruí agora ali o negócio dos... Que negócio você destruiu, meu Deus do céu? É porque aqui, ó. Não pegava a área de botar... Tinha um negócio de botar ração aqui, né? Ah, e não pegava na área. Não pegava na área. Aí eu fui lá e destruí. Ah, então tá bom. É, deu pra montar a cerquinha aqui. É. Tá, poxa, véi. Olha o tamanho dessa vaca aqui. A Berenice tá gigante, véi. A Jane tá grávida, o Moacir tá engravidando todo mundo, véi. O Moacir é cabuloso. Só a Moacir é que não tá grávida, mas eu acho que ela acabou de parir também, né? Ah, Moacir, tu é o bichão, hein, véi? Botei fé. Olha, deixa eu já encher esse treco aqui, véi. Ah, tu já encheu? Boa, boa, boa. Como é que a gente tá de galinha aí? Tem galinha aí? Ah, tá que tá nascendo. Tá se reproduzindo as bichinhas. Eu acho que teve galinha que morreu de fome também, sabia? Só que aí eu não sei se... Bom, pelo menos eu não vi elas mortas, né? Não sei se quando a galinha morre perde, né, o corpinho dela, ou sei lá. Você está precisando de madeira? Eu estou. Você tem madeira aí? Não, mas eu posso cortar aqui. Tem um cara cortando madeira aí atrás do celeiro. Sério? Aham. Olha que cara bonito, sensual, alto e talentoso, ó. Como ele corta madeira. No meio da chuva e quase sem combustível no negócio de cortar madeira. Ai, sim. Estou vivendo perigosamente aqui. Mas assim, não é muito bom a gente ir cortando madeira perto do nosso sítio não. Se a gente vai deixar ele feio, né? Ih, acabou o combustível. Eu só estou cortando algumas mesmo porque... Eu estou esperando o dia passar porque amanhã eles vão precisar de salsicha lá, né? Eu estou sentindo isso. Tomara, viu? Eu espero que você esteja certo. Eu também espero estar certo. É, consegui construir um lado aqui do negocinho. Ficou legal pra caramba. Mas ainda assim, precisa colocar o coxo, né? Vixi, o coxo da jurandira está vazio, velho. Por que? Será? Será que não está pegando? Vamos ver se está pegando na área lá. Deixa eu ver se o da pipoquinha está. O da pipoquinha está com zero também. Eu acho que o dessas vacas aí, a gente vai ter que colocar manualmente, que não pega na área, não. Que sacanagem. Deixa eu ver. É, realmente não pega na área. A gente ainda tem saco de ração, será por aqui? Não tem nada. A gente tem que dar um jeito de fazer o mais próximo aqui, talvez, depois. É, talvez nessa região aqui, ó. E dá pra botar mais bicho por aqui. Mas aí não estaria aproveitando esse outro. Hum, que saco, hein, velho. Deixa eu ver aqui se as bichas estão com muita fome. Mais ou menos. Está na metade a fome delas. Tem que acabar saindo. Elas vão morrer. Pois é, vão ter que acabar saindo pra comprar comida agora pra elas, tá ligado? Só não morreram ainda porque é uma vaca por negócio só e elas não comem muito. Sete de noite eu perdi onde eu estava pegando a madeira. Ai, sim. Bora dormir. Vamos. Aí amanhã a gente já sai e já compra os negócios. Hoje é dia de vender salsicha. Vamos lá. Tomara que descer. Por que você está com essa luz ligada aí? Eu e você. Vender salsicha e comprar ração pras vacas leiteiras. Usei o cara de freio, velho. Salsicha suína. Nossa. Não, eu até parei o carro no lugar errado aqui. Oh, já era, velho. Ficamos ricos. Será? Eu acho que sim. Caralho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Pera aí. Salsicha suína. 1.260. Cada uma aí. 1.440 outras. Deixa eu vender aqui. Uma por uma. Ver quanto que a gente vai ficar no final das contas, né? É. 14.746. Tamo rico. Ó, daí tá precisando de leite e queijo com fungo. Tá. É, tamo bem na fita, né? Ganhamos uma grana boa até. Top demais. Mas agora vamos comprar ração pra nossas vacas, né? Que a gente vai poder ficar tranquilo. O carro trava no meio, fio, velho. Pelo amor de Deus. E nem é rebaixado. Olha isso, velho. Eu não tô acreditando nisso, não, velho. Ai, ai, ai. Aí, acho que agora ele chegou pra trás um pouquinho. Tenta tirar aí e ver se sai. Boa. É isso aí. Bora, amor. Armazém geral do caçador. Sabe onde é? Bota o cinto aí. Vixe, Maria. Chegou a ficar preocupado. Calma, foi errado. Aí, vai pra esquerda e isso... Você já marcou, né? Já. Então fechou. Aê. Vixe, Maria. Parar lá no curral. Tá, e aqui então, vamos comprar... Olha, tem muda de árvore. Será que nasce árvore? Muda de árvore? Aham. Ih, pior que tem mesmo. Deve nascer. Caraca, quer comprar algumas pra gente plantar depois? Pode ser. Então bora. Deixa eu só comprar quatro sacos de ração aqui. Dois tanques de água. E quantas muda? Acho que é umas cinco só. Pra gente ver como que é. Dez muda de árvore. Sem conta. Tá bom. Cinco pra mim e cinco pra você. Ó, vaca leiteira é 650 reais. É, a gente vai ter que vir comprar algumas aí. Meu Deus, olha a muda aqui. Olha, tem um touro leiteiro. Como é que nós vamos levar essa muda agora, meu Deus do céu? Ferrou, amor. Eu comprei umas rosas pra você. Eu devia ter comprado, era só cinco mesmo, igual você falou. Porque eu não tenho como levar ela, velho. Olha que sacanagem. Eu vou ter que levar de a pé? Eu não sei. Será que tem como botar num cooler ela? Não sei, velho. Eu acho que não. Ah, tem sim. Eu acho que tem sim. Não, não tem não. Ferrou de vez, então. Como é que nós vamos levar isso aqui? Eu vou levar lá. Ah, não. Pera. Dá pra botar assim, ó. Olha aí, ó. Ela fica travadinha. É, só que a gente não tá com muito espaço, né? Ainda mais pra colocar dez mudas. Amor. O que é que uma muda de árvore falou pra outra? Não sei. Nada, velho. Por quê? Porque ela é muda? Gostou da minha piada? Eu que inventei agora aqui, ao vivo. Gostei. Muito boa, né? Nossa. É, é isso, então. A gente vai ter que... Vai lá que eu vou cuidar das bundas aqui. Volta com o carro maior. Não tem gasolina, não? Tem, não. Ah, merda. A gente tá na situação deplorável. Tchau. Tchau. Vou voltar com o carro vazio pra você. Ok. Deixa eu já alimentar as vacas aqui antes que elas morram. Oxi. A jurandira comeu, velho. Tu comeu aonde, jurandira? O que é que não tem comida? Porque a jurandira tá ficando doida. A pipoquinha também comeu. Será que a vaca tá comendo cocô, velho? Ai, meu Deus, velho. Você não viu isso, não, viu? O quê? Não ouvi, não. Ainda bem que você não viu. Você riu bem na hora, velho. Que eu atolei o carro. É porque você não vai acreditar o que eu tenho aqui. Calma aí que eu tô chegando. Oxi, o que que tá acontecendo aqui? É um convento de motorhomes, né? Olha isso. Cheguei, meu amor. Chegou? Cheguei. Cadê você? Aqui. Pera aí. Cadê? O quê? Aqui. Aqui. Calma aí que eu vou pegar ele. Você não comprou o cachorro, não comprou? O cachorro já tá aí fugindo, já. Pois é, eu acho que eu não consigo pegar ele. Será que eu tenho que comprar uma coleira? Talvez, né? É um salsichinha, velho. Fazer carinho. Ai, meu Deus do céu, viu? E ele é solto no rolê, assim, é? Pois é, parece que ele fica... Volta aqui, ô filho de rapariga. Não tem como pegar ele. Você comprou a coleira? Eu comprei esse aqui, ó. Mas isso aí parece que é só pra pôr o... Ué? O nome dele. Ah, você compra o cachorro e ele fica solto no rolê, então. É. Vem andando, vê se ele te segue. Vai lá, tá lá. Vou lá pra cima. Então deixa ele aí fazer o quê? É um cachorro independente. É, já que o cachorro não quer vir com a gente, vamos embora sozinho pra casa, então. Eita, poxa. Quem sabe ele não encontre o caminho, né? Depois a gente vê ele por aí. O engraçado é que não dá nem pra pegar ele, tá ligado? Tipo, na coleira, assim, igual os bichos, né? Pois é. Mó viagem. É, então, né, galera? Conseguimos vender as salsichas aí. Ganhamos uma grana boa, finalizando aí com 14 mil. Agora a gente pensa já até em expandir, né, mano? Fazer mais coisas pra ganhar mais dinheiro, deixar nossa fazenda mais top ainda. Quem sabe até comprar novas vacas leiteiras, né? Porque o queijo é uma coisa que tá rolando direto, né, amor? É. Sempre tem queijo lá pra vender e tal, pra gente ganhar dinheiro. E até agora a gente não ganhou nada com queijo, né? A gente só ficou na expectativa aqui e acabou virando uns fazedores de salsicha do caralho. E olha aí os queijão aí. Pois é. Acredito que dá pra gente investir aí numas vacas a mais. Tem mais dois curralzinhos aqui pra elas. Eu acho que dá pra botar até duas por curral aí, né, se pá. Acho que não vai dar ruim, não, né? Aham. E aí... É isso, então, né? Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter deixado o seu like. Se inscrevam no canal pra não perder nenhum vídeo. É nóis. Valeu, falou e fui. Vejo você no próximo vídeo.